Olá pessoal, tudo bem, sou a Priscila, no vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no Minecraft pra gente continuar com a nossa série, estou gravando esse vídeo em sequência anterior, tá? Então, eu não li os comentários de vocês, né? Tipo, não em sequência, o vídeo passado não saiu ainda, entendeu? É porque ETs agilizam os vídeos, né? Mas então, ó galera, eu estava olhando aqui, né, na casa do Elvis e tal, aí eu vim mais pra cá, né? A casa de Elvis está ali ainda, vamos ver se nasceu alguma coisa? Acho que não, porque eu coloquei tocha, né? Daquele jeito ali, cara, que não nasce bicho Eu não sei nem que bicho é esse, provavelmente vocês vão me dizer o que é, mas... Eu não sei nem... Sei lá, cara, espero que seja tipo esqueleto, né? Aí aqui... Pegando fogo ali, bicho Aí aqui, ó, do... Cadê? Aí tem uma fonte ali Aí aqui tem tipo uma estrutura esquisita Ó, aqui tem outro negócio esquisito Que eu acho que tem alguma coisa aí embaixo, mano Pra cavar, sabe? Tem alguma coisa esquisita aqui, ó Então entra aqui, ó, é Eu tô com muito medo desse... Aí tem isso aqui E é onde eu coloquei ali, ó, gravar aqui Depois do final do vídeo Eu andei um pouquinho mais pra frente e vi uma coisa Né? Eu falei, não, vou mostrar no outro vídeo a galera Porque, né, não consegue, né? Olha aquilo ali Tem uns bichos... Tem esqueleto, mas tem outros bichos ali, mano Tem um esqueleto ali, né? Mas tem outros bichos azul Isso aqui parece uma caixa de presente Eu lembrei disso na hora Não consegue, né? Então, a gente vai ver o que é isso aí, né? Vamos ver, cara Se eu morrer aqui, nada não A gente não tá acostumado a morrer mesmo, né? A gente morre todo vídeo Como é que eu vou descer? Mano O que é isso aí, velho? Ó, ó, ali, olha os bichinhos ali Ó, 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 ó Parece uns... uns... uns pokémons Gente, será que é pokémons? Ó, eu não sei como é que eu vou descer aqui não, Genivalda Na moral Vamos começar a cavar, né? Na verdade, galera Eu preciso fazer alguma coisa aqui de comida Esse é o problema Porque eu tô sem comida E eu vou morrer, né? Então, vamos fazer o seguinte Deixa eu... É, preciso fazer alguma craft aqui Eu não vi com essas coisas pra cá, né? Porque ela é burra, né? Não consegue Tô com mó de coisa aqui desnecessária Sei não, velho Vamos colocar aqui, cara Casa de Elvis Vamos ficar aqui perto da casa de Elvis Me parece seguro Aqui Colocar isso aqui Fazer uma fornalha aqui rapidinha Pra, né? Pra gente poder assar alguma coisa Aqui Agora eu preciso pegar madeira, cara Pra fazer de cavão Eu tô com pouca comida Aí eu vou deixar fazendo aí, entendeu? Acabou o machado, cara Vai ter que ser assim Vamos lá, galera Eu deixei ali um baú e tal Tipo, na casa de Elvis aqui mesmo Um baú Fiz um baú Coloquei umas coisinhas aqui, né? Que a gente tinha pego Uns negócios aqui E... Cozinhei o frango E vamos levar Levar isso aqui, cara Levar Eu falei tudo errado Vou deixar metade Porque nunca se sabe, né? Vamos lá, cara Eu só tô com uma espada daqui Eu não vim preparado Ai, meu Deus do céu Ele tá aqui Tem um aqui em cima Ou seja Se eles... Eu não sei se ele me ataca, velho Esse é o porém Ele me ataca, sim Ô, 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 ô Ô, triste Ô, ô Se liga, Genivaldo Ele solta o quê? Hum... Ouro Hoje até é elegante Só tem um anjo negócio aqui Vamos descer Se ele veio por aqui Dá pra ver Opa, mano Tá cheio Véio Tem zumbi aqui Vem, anta Eu acho que eu vou morrer aqui Lindamente, mas Ai, meu Deus do céu Para de travar Jogo Sai pra lá, fia Mano, tem muito bicho Em cima de mim, velho Eu não sei o que fazer Ai, ai Ai, sai Sai Sai, mano Tão de zoeira Ai Tem bicho aqui Sai, mano Eu vim, tipo Com nenhuma amadura Tá cheio de bicho Me lasquei Ai, meu Deus do céu Sai, seus cotoquinho Sai, anão Anão Cara, o que é isso aí embaixo, mano? Eu quero ver o que é isso aqui Ai Meu Deus do céu Ai, Creeper Agora lascou Morre, Priscila Morre Ai Sai, mano Vou morrer Vou morrer Ai Cotoquinho O que é isso? Para, velho Para Ai, mano Ô, 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 ô Cara Respeita aí Para Ai, Creeper Morri Meu braço ficou bugado Porque é Priscila, né? Será que eu vou nascer? Ah, mano Eu vou nascer lá em casa Eu vou ter que andar isso tudinho Ai, eu nasço aqui Legal Voltar para lá, né? Ai, meu Deus Não consegue, né, Priscila? Cara Tem outra estrutura aqui Eu marquei aqui, galera Porque eu estou marcando as coisas Que eu estou encontrando Para a gente vir olhar o que é Entendeu? Porque eu não sei, né? O que é, né? Aí eu marquei aqui, ó Cadê, mano? Já me perdi Cadê? Outra estrutura Não consegue, né? Aqui, ó Olha isso Eu não sei o que tem aí, cara Eu não sei o que tem Eu não sei o que é esses negócios Aí eu quero descobrir, entendeu? Eita O que eu vou fazer aqui, né? Agora eu não consigo sair, né? Ai, meu Deus do céu Porque eu estou sem picareta Estou sem nada Eu sou muito genial Eu acho que eu vou ganhar um Oscar De tanto jogar Bem videogames Ah, cara Vou ter que sair por aqui Mano, tem mais coisa para cá Aqui também, velho Para cá também Mano, eu estou com muito medo Tem muita coisa Para a gente explorar, cara Tem muita coisa Para a gente ver o que é E eu vou descobrindo o que é, né? Porque eu não consigo, né? Mas eu vou conseguir Aqui, gravar aqui Estrutura Não sei para onde eu tenho que ir Tem que ir ali Para perto da casa de Elvis Vamos para a casa de Elvis Ai, esqueleto Ai Não tem nada aqui Para me defender Agora ferrou Eu tenho um machado Eu preciso fazer alguma coisa, cara Tipo de Mano, eu vim para cá sem nada Eu tinha tanta coisa de diamante lá Eu vim e Não consegue, né? Vamos tentar, cara Enfrentar esses bichos ali Eu tenho que colocar a tocha lá também, né? Para não nascer nada Porque, ó Eu estou assim, ó Escuro Entendeu? Por isso que eu estou usando o mod, né? Porque está escuro Vamos fazer aqui, madeira Pior que o esqueleto está aqui Ele vai me matar Eu tenho que fazer uma cama também Eu vou fazer só uma espadinha de Ele está ali, mano Eu vou fazer só uma espadinha Fazer palitinho De Madeira mesmo Só para eu conseguir fazer alguma coisa aqui, né? É assim, é Deixa eu pegar aqui Pronto Que eu consigo matar essa anta Morre! E eu preciso É bom fazer uma cama também, né? Porque se eu morrer aqui Eu vou morrer de novo Eu tenho quase certeza Minha esposa está lá embaixo, mano Que cagada Eu não sei Vamos descer de novo, vai Deixa eu colocar essas coisas para ir Minha tocha estava comigo, não foi? Que maravilha Vamos descer de novo, cara Foi por aqui, não Foi por aqui Ai Deve estar cheio de bicho lá de novo Óbvio que está, né? Ó, está cheio de bicho Pega as coisas Pega, pega Ai, 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 ai Ai, olha a cabeça de zumbi Eu estou ouvindo os bichos Eu estou ouvindo os bichos Eu estou ouvindo os bichos É Ha, 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 ha Mesmo, cara Estranho a vida, né? Para Para, mano Ai, eu vou morrer de novo Que inferno Nossa, que inferno Ai, meu Deus Você é preciso fazer a cama ali Ai, carai Precisa Bem que a galera disse Não vai sem armadura Para ver a gente morrendo do coração Tirando um infarto Porque eu estou sem armadura Mano, relaxa Ai Ai Tem um monte de esqueleto atrás de mim Olha Eita, Genivaldo Corre Meu Deus Que lugar esquisito Eu não gostei desse lugar aqui, não Os esqueletos Tem roupa, né? A Cris não chegou aqui, não, cara Estou parado atrás de mim? Pararam Estão lá embaixo Ou sai para lá, Genivaldo Oxi Mano, mesmo de dia Esse lugar é esquisito Eu, hein Enfim Deixa eu guardar essas coisas aqui Porque Né Eu vou ficar só com as florzinhas Um negocinho aqui Porque se eu morrer de novo Que eu acho que isso vai acontecer Tem grandes chances A gente Isso aí, né? Eu vou deixar também Carne fazendo aqui Eu vou ter que voltar para o mundo lá Obviamente Isso aqui eu estou fazendo É só uma gambiarra Para a gente não ficar sem comida Né? Mano, eu tinha colocado comida aqui, não? Eu tinha matado um porquinho Sei lá Enfim Vamos descer aqui de novo, cara O problema é que eu tenho que pegar minhas tochas E sair daqui Porque Pegar minhas coisas e sair daqui dentro, mano Tá cheio de bicho Vai ficar nascendo, ó Vai ficar nascendo sempre bicho aqui Eu tenho que pegar minhas coisas e vazar Vamos ver se eu consigo, né? Se eles deixam, né? Ó, minhas coisas não estão mais aqui Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Para, mano Para, animal Tu também é eu Para Caramba, ai, vou morrer de novo Só tem bicho aqui Só tem bicho Só tem bicho Só tem bicho Só tem bicho, cara Eu não vou conseguir, mano Eu vou ter que voltar No mundo lá Pegar armadura Pegar tocha Essas coisas Minhas coisas daqui sumiram Os caras estão se matando Vocês são os animais mesmo, hein? Ai, é para isso Tem como não, mano? Ai, eu morri aqui Só que não está mais aqui Eu queria ver o que é isso, cara O que é que tem aí dentro Só que eu não vou conseguir ver Óbvio que não Ah, mano Me mata aí Vai Seus animais Literalmente animais, né? Ai, cara Não dá, cara Eu não consigo, né? Não dá para fazer nada ali, não, mano Eu preciso Voltar para casa E pegar coisa Porque aqui não tem nada Né? E aqui Eu acho que é aqueles esqueletos Que nascem Eu acho Aqueles esqueletos diferentes Mas eu já tinha visto No outro mundo lá Aqueles esqueletos ali Não é, tipo Novidade de novidade, não Vamos fazer o seguinte Vamos Naquela estrutura lá Porque eu quero ver o que tem lá Talvez não tenha nada, né? Tipo, de bicho lá E eu possa fazer alguma coisa Nunca saberemos Porque eu não estou afim De voltar lá No mundo lá É preguiça Quanta deselegância, né, querida? Quanta deselegância Vamos pegar aqui Essas coisas eu vou deixar aqui Porque eu acho que eu vou morrer de novo Eu não tenho comida, não, né? Ah, dá para fazer um negócio de coluno Dá para fazer alguma coisa Tipo, vai me proteger pra caramba Mas Sei lá Um capacete Meu boneco bugado Vamos deixar aqui Eu não troquei Aí de De skin Né? Porque vocês Ah, Pri, não troca não Essa é a tua identidade Tipo, eu me senti muito bugada Sabe? Mais do que eu já sou Mas vocês acham que eu sou bugada, né? Conseguem, né? Outra estrutura Vamos para ali Vamos ver o que tem ali naquela Parece ser um Sabe o que me lembrou? É aquele Portal Onde fica o portal Do Matar o dragão Me lembrou ele Lembra, né? A estrutura Assim E Ainda bem que tem esse mod aqui Que clareia tudo Facilita a minha vida, né? Porque, ó Ninguém vê nada, né? Não consegue, né? Aqui, cara Vamos descer aqui E ver o que tem Eu não sei o que tem aí Não faço ideia Mas interessante, cara Essa modificação aqui É interessante Eu acho que tá cheio de armadilha aqui, não tá? Eu não sei Mano, se não for nada Tipo, eu tô perdendo meu tempo aqui Porque Aqui é uma madeira Não tem nada Ah, aqui já torna graveto Ah, eu tô ouvindo bicho Mas eu acho que é lá em cima Hum Talvez tenha Coisa pra cá Não sei, cara Talvez tenha que cavar pra baixo Eu não sei também Eu não sei Eu não consigo Vamos ver o que tem pra cá Parece ser Parece ser só um labirinto, né? E provavelmente eu vou me perder aqui dentro Porque Parece Oxi Bem troll, né? É só um labirinto, Genivaldo É só um labirinto Tô ouvindo esqueleto já Um caramba Tem alguma coisa aqui Ai, nasce esqueleto E eu tô sem tocha Sem picareta Dá pra ficar aqui não Eu preciso de picareta Eu preciso de picareta Deixa eu fazer uma aqui, galera Não improviso Pronto, galera Eu fiz aqui Uma picareta Beleza? Porque a gente precisa quebrar Aquele Negócio lá, né? É por aqui mesmo, né? Eu tô um pouco bugada Eu acho que é por aqui E eu tô ouvindo uns barulhos esquisitos Que eu tô Ficando com medo Enfim Aqui vai nascer o mó de zumbi De zumbi não De esqueleto E eu preciso quebrar Aquele negócio ali Como é que eu vou quebrar Com a picareta de madeira? Eu acho que não quebra Com madeira Aí eu não sei Vamos ver Eu não tenho certeza Vai ficar nascendo sempre Eu tô sem tocha Deixa eu ver se quebra Eu acho que vai demorar Ô, quebra, quebra Quebra Deixa eu... Ah, ô, mano Morre Morre Ai Tem outro onde aqui Oxi Tô nascendo como, mano? Ainda Como é que a gente tá nascendo aqui? É porque tá escuro nessa onta Eu esqueço disso Opa Um mó de coisa que eu não sei o que é Tchau Ai, cara Tá tudo escuro ali Mano, deu totalmente feio aqui Minha tentativa de fazer Ah, não, mano Ah, não, velho Ah, não Lá vem essa bruxa Ai Espero que só tenha esse aqui Porque se tiver aquele Naquela caravana da alegria Do Faustão ali Eu tô ferrada, né? É, acho que tem mais ninguém, não Tem um caramba Ai Ai, cara Aqui deve ter só Ah, velho Lugares assim Com Como é o nome? Que nascem esses bichos, né? E tal Eu não sei se eu minero por aqui Eu só vou lá pegar a coisa em casa Eu acho que eu vou minerar por aqui Que é mais fácil Porque eu queria descer lá, cara Eu quero saber o que tem ali naquele O que é que tem ali dentro? Eu não sei o que tem ali Eu queria saber o que era Nesse vídeo Só que eu não vou conseguir, né? Porque eu tô sem nada aqui Eu vim totalmente despreparada Bem feito pra mim De pegar mais coisas aqui E... Cara, eu vou descer lá de novo Porque... Vamos descer lá de novo? Eu vou morrer Eu vou morrer, né? Porque eu não vou conseguir, né? Os bichos não vão me deixar Fazer nada ali Parece um pacote de presente, né? Quando tu recebe assim Vamos ver o que tem aqui? Já que a gente não consegue pra ali A gente consegue, né? O que será que tem aqui, cara? Deixa eu guardar logo essas coisas aqui Que eu peguei Porque... Vai que eu morro Há grandes chances Aí no próximo vídeo, galera A gente vai explorar cada lugar desse direitinho, tá? Não se preocupem Eu quero ver o que tem ali daquele presente Provavelmente vocês vão me dizer o que tem, né? Porque eu sei que vocês vão me dizer Porque vocês não conseguem, né? Ficar calado, né? Então... Vou deixar aqui pra cozinha já Então, provavelmente Vamos dizer o que é que tem lá E... Deixa eu pegar essas polas de neve Guardar Isso aí eu não quero, cara Isso aqui eu vou guardar Ovo do dragão? Ovo de dragão Dá pra fazer o que com esse ovo de dragão? Dá pra fazer, tipo, aquele dragão, é? Do... Do... Do fim? Eita, Genivaldo Vou fazer outras coisas com esses dragão Será que dá pra domesticar o dragão? Eu queria ter um dragão de estimação Acho que deve ser bem louco e empolgante Essas coisas aqui Eu vou guardar, né? Porque eu não consigo, né? Hum... O que mais? Oh, e uma enxada Legal, dá pra fazer vários nadas Só Porque aqui eu vou morrer Não tem importância se eu morrer, né? Se eu perder isso aqui, né? É Deixa eu guardar essa Madeira aí Só Deixa eu botar isso aí pra ir também Florizinha Pra que isso aqui? Tá aqui Pronto Se eu morrer Né? Eu quero quebrar lá Pra ver se eu consigo Ver o que tem aqui dentro Porque às vezes não consegue, né? Vamos ver Eu vou morrer de novo, cara Esse lado aqui parece ter Tô ouvindo bicho aqui Me ajuda Ai, coelhinho Não mata do coração não, amiga Vamos descer aqui de novo Deve estar o mói de bicho de novo aqui Vai morrer Ah, lá vem Ah, lá vem esses dragãozinhos Creeper Ai, meu Deus Mas que inferno Ai O Creeper Olha que diamante aqui Olha isso Quanto bicho Meu Deus do céu É festa mesmo, hein? É festa mesmo, hein? É festa Sai pra lá Sai, seu filho da mãe Vai morrer Oh, animal A água Não consegue Ah, cara Autos Reginaldo Nesse vídeo Mas enfim É isso aí, tá? O que a gente fez nesse vídeo hoje? Rage O que a gente fez? Mais nada Morreu também, né? Uns cinco vezes, eu acho Foi? Sei lá, cara Mas eu que, mano Eu queria tanto, cara Eu queria ser feliz aqui Porque a galera não deixa, né? Eu queria tanto ser feliz Queria descobrir o que tem ali Ah, mano Se eu cair aqui Eu vou quebrar minha cara de novo, hein? Vai dar tudo errado de novo Vamos cair, vai Eu tô morrendo mesmo Já me acostumei Sai pra lá Sai pra lá Sai, eu me deixem Sai, sai Morri de novo, mano O zumbi tem um Olha a espada que o zumbi tem Eu não consigo Eu não sei Porque eu tô persistindo E descer aqui de novo, cara Ô, amigo Sai, na moral Oxe Não quer saber de tu, não Eu vou morrer Eu vou morrer De novo De novo Porque os caras estão se matando E se gostam muito, cara É muito amor É impossível Eu tenho que descer Com tocha Pra não nascer mais bicha E etc E é isso aí, cara Morre Morre, mano Vou matar tu na porrada Porque eu sou muito vida louca Sou dessas Morre, Genivalda Tu não consegue, né? Nossa Demora, né? Pra matar no soco Porque Eu só penso que é Creeper Que ele é explodido do meu lado, cara Mas enfim, galera Eu vou voltar lá pro mundo No próximo episódio Próximo vídeo A gente desce lá e Mais preparado Eu vou vir com o armaduro de diamante Vou vir chegando, chegando Entendeu? Chegando elegantemente Mas é isso, galera Se gostou do vídeo Tinha aquela avaliação E provavelmente vocês vão me dizer, né? Porque eu não vou descobrir na surpresa Mas eu posso gravar o vídeo antes, né? Eu queria descobrir na surpresa, cara O que tem ali embaixo Sério E me falem que eu posso fazer Com esse ovo do dragão Não dá pra, tipo, nascer Tipo Tipo Vocês entenderam, né? Tipo, tipo Eu acho que aqui embaixo não tem nada Tem sim Tem sim Ah, véio Agora eu fiquei curiosa Mas a gente vai explorar no próximo vídeo Porque assim, né? Eu acho que tá cheio de bicho aí embaixo Ou não tem nada, tipo Tem sim Tem baú Tem um baú Gigante Ah, não Os baú pequenininhos Dá pra abrir daqui? Ah, mano Sacanagem que não dá Dá pra abrir Opa Eeeh, mano Quanta elegância Obrigado, amigo Eu acho que não tem mais nada aqui, né? Quanta elegância, né, gente? Gostei, cara Lugar elegante Mas enfim É isso aí Se você gostou do vídeo De checar a avaliação E a gente se encontra então no próximo vídeo A gente vai fazer Eu vou fazer vários vídeos aqui nessa dimensão Vendo tudo que tem por aqui Porque Sou vida louca Tchau Até a próxima